Aplausos Ai, que cantoneira mais linda! Já está a emoção, Miquela, agora! Oh, que bom! Uh, que experiência! Adoraste! Que experiência maravilhosa! Porquê? Ai, por tudo! Olha, para já te-me-te-os agradecer à produção por me terem permitido viver isto. Para já, como é que aceitaste o desafio da produção? Logo? Logo, aliás, nós tínhamos várias propostas. E eu, como sou uma pessoa que gosto muito deste tipo de desafios, e acima de tudo, nunca tive medo de trabalhar, sou de arregaçar mangas. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa. Eu disse-lhe mesmo, não, qualquer coisa eu vou fazer, sem problema nenhum. E quando veio esta proposta de um dia ser cantoneira, foi... Aí disse, então, bora lá! Cantoneira é a senhora e é o senhor que anda na rua a limpar ruas, não é? Eu não tinha ideia, Manel. Eu não fazia... Aliás... Tu vês muitas manhãs, certamente, ou à noite, os cantoneiros, não é? Eu cumprimento toda a gente. Aliás, eu tenho episódios na minha vida de, continuo a dizer, o ser humano é um ser que vai acumulando ódios e frustrações e depois no dia-a-dia passa isso muito para as pessoas. E eu, como não consigo imaginar maltratar alguém, eu ia tão descontraída que eu disse, não, isto vai ser fantástico e de repente eu ouço coisas bárbaras, vejo coisas... Por parte das pessoas que vão passando? A sério? Tal e qual. Então eu proponho irmos ver mais umas imagens, depois comentamos que eu penso que as próximas imagens têm a ver até com a falta de civismo. Tal e qual. Vamos a isso? Vamos embora. Vamos embora.